Estamos aqui com o Luiz Carlos Dudé, dois meses e para o final da presidência, do mandato de presidente da Câmara Pautas, bombas devem aparecer, orçamento, Dudé está preparado para o surgimento dessas pautas aí na Câmara? Graças a Deus, sempre estive, agora há pouco acabei de receber de Dona Glede, que é quem nos secretaria lá na presidência E ela nos mandava justamente as arrumações ali do plenário antigo, onde nós a partir de amanhã vamos fazer as sessões Porque vamos iniciar as obras da reforma do plenário Carmel Lúcia, a reforma do conjunto da Câmara Então amanhã nós já teremos a sessão no plenário antigo, um pouco da memória de Vitória da Conquista Da nossa história, de tudo que aconteceu ali naquele plenário antigo, onde hoje é o memorial Preparado, eu acho que os desafios da vida, eles são constantes, e nós estamos preparados para todos os desafios Estamos debruçados agora sobre o orçamento, que na última sexta-feira a prefeita nos enviou E nós estamos debruçados sobre eles para poder fazer com que a cidade cresça, desenvolva cada vez mais E este é o papel nosso dentro do Legislativo, de todos nós vereadores E nós estamos debruçados sobre o orçamento, e é claro, sobre tudo aquilo que a Câmara tem para o desenvolvimento da nossa querida Joia do Sertão Baiano Quando o décimo blog apurou, outras pautas devem chegar também à Câmara, inclusive pautas polêmicas, né? E até mesmo a sua sucessão Como é que está o Dede diante desse... Passa seu centro da atenção agora, seus últimos dois meses aqui? Olha, veja, não é o centro das atenções, jamais Todos que me conhecem sabem, eu não quero ser o centro das atenções, nunca quis ser o centro das atenções O que nós desenvolvemos dentro da Câmara é um trabalho, não é? Eu acho que a Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, sobretudo, ela precisa ter juízo neste momento Eu, lhe confesso, sou favorável a fazermos ali uma mesa mista De uma composição com todos os quadros, para que a gente possa, na verdade, trabalhar pela população de Vitória da Conquista Eu já dizia isso lá atrás, quando me elegi, eu queria uma mesa mista E quero sim, e trabalharei por isso, para fazer uma mesa mista Onde todos os partidos possam estar envolvidos nas comissões, na mesa diretora Para que a gente possa fazer mais e melhor para o Vitória da Conquista O blog já noticiou um possível apoio em Hermínio Oliveira, tudo ela tem candidato? Veja, eu acho que as conversas, elas começam a ter a todo vapor, não é? Eu repito para você, nós precisamos ter ali uma mesa mista dentro da Câmara Para que a gente tenha, na verdade, um entendimento com a população de Vitória da Conquista O que a população espera, cada homem, cada mulher e cada criança É que nós tenhamos cada vez mais responsabilidade com a nossa população Com a nossa joia do sertão baiano, e é isso que nós estamos fazendo Com a nossa joia do sertão baiano, e é isso que nós estamos fazendo